Papai É muito legal ter o papai, pra todas as horas me ajuda Quando eu preciso ele aconselha, sei que do meu lado sempre estará Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim Papai é quem me faz feliz Trabalha todo dia, constantemente, pra trazer o alimento e o melhor pra mim Quando chega o ambiente fica diferente, és o meu herói, o meu papai é sim Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim Papai é quem me faz feliz Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim Papai é quem me faz feliz Papai é quem me faz feliz